Gente, seguinte, sou eu, sou amigo, amigo da vizinhança, homem-aranha, homem-spiderman-aranha, spiderman, eu tô aqui... Você tá mais pra titio da vizinhança. É o seguinte, tô aqui na casa do meu primo e a gente vai fazer o rolê dos spider-homem-aranha, spider-man-aranha, homem-aranha, spider-man 2. E vambora! Ai, deixa o like, comenta aí, homem-spiderman-aranha, 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 tchau! Gente, cheguei atrasado, o que que eu perdi? A gente tá... Calma, e você? Eu sou o goido. Você é o Homem-aranha mesmo? Você não é um fã, não? Eu sou o Homem-aranha. Tá duvidando de mim, é? Não, eu sou o Homem-aranha. Com grandes poderes... Eu sou o Homem-aranha. Você não é o Homem-aranha. Tá, mas peraí, quem é tu? Quem é tu? Eu sou o Homem-aranha. Eu sou o Homem-aranha. Eu sou o Homem-aranha. Eu sou o Homem-aranha. Ele é o Homem-aranha. Eu sou o Homem-aranha. Peraí, peraí. Então ele é o Homem-aranha. Peraí, eu sou o Homem-aranha. Não, eu sou o Homem-aranha também. Eu sou o Homem-aranha. Eu sou o Peter Robson. Ah, boca. Eu sou o Homem-aranha. Queridinho, aí, fica difícil. Tá bom, desculpa. Eu achei que eu era o gostosão, mas você também é gostosão. Eu sou o Homem-aranha. Não, não, gostoso é quem sabe fazer isso daqui. Esse é o Homem-aranha. Ó, ó, ó. Ai, topo. Aqui, ó. Que isso? Caramba, caramba. Nossa senhora. Nossa, cara, legal. É, tá quente quente aqui, né? Safada. Dos universos e ele não sabe se pendurar nas teias. Ele tem medo. Uh, lixo. Uh, bobão, otário. Uh, tacatea nele. Dá um salve de tênis, otário. Vai, ó. Vai, ó. Não, ele pulou. Ih, caiu. Gente, por que ele tá parado lá no chão, deitado? Gente, ele não balançou. Ele não balançou. Não, ele não tá bem. A culpa não é minha, não. De vocês. Vem cá, alguma culpa dele é aqui, ó. Gente, eu vou nessa. Uh, alô, soube-aranha. Sim. Sim. Nossa senhora. Vocês me enganaram, hein? Que isso? Você tá bem? Você tá bem? Nossa. Galera, a culpa é de vocês. Ficou molinha, hein? Eu não fiz ele pular, não. Eu não falei nada. Foi ele. Foi o primeiro que falou foi o antivenom. Não, foi eu. Foi o Robson. Foi o Robson. Foi o Robson. Taca-tenha nele. Taca-tenha nele. Taca-tenha nele. Taca-tenha nele. A minha acabou. Cata, mano aí. Cadê o mané? Você tá de máscara? Você tá com corolla? Robson, Robson, por que você tá de máscara, hein? É que o pessoal fica falando que eu sou muito feio. Não, eu tenho que usar máscara. E você? Eu o quê? Meu Deus. É um aranha bombado. Nossa, é um aranha bombado. Ô, se eu tivesse esse corpo, hein? Mas aí. Ô, se eu tivesse. Nossa, não. Ô, se eu tivesse. Isso aqui é muito babi... Isso aqui é muito... Chuck Needles. É... Barbecue. Barbecue? É... Heineken. Brahma, duplo malte também? Duplo malte. Duplo. Ainda bem que eu tenho... É... Treino, né, Félix? Muito treino, Félix. E você tá indo pescar? Por quê? Tá empregando com essa varona aqui, hein? É minha pistola. É tua pistola? Eu guardo ela aqui, eu guardo ela aqui. Nossa, que pistolão, hein? Obrigado, obrigado. Ô, pro manso bonito. Esse aqui, esse aqui eu gosto de um treino, hein? Eu sou o homem Spider-Man. Como é que é a Mary Jane no seu mundo? Eu amarei Spider-Man. Ô, Peter Pratt. Ela parece um... Botijão de gás. Você pode parar de fingir de ser o homem aranha, hein? No meu mundo, a Mary Jane parece um... Botijão de gás, sem roupa. A minha parece um botijão de gás, só que com aquele... Só que com roupa. Com o crochê da vó, se bota em volta. É, não tem quando coloca a capinha do botijão? É, desse jeito. Igualzinho. Nossa. A Mary Jane é boa, hein? Ela manda ver aqui, ó. Pim, pim. Ela dá trabalho. É como se caiu seu umbigo? Seu sério. A minha pône, salgadinho do umbigo. Ela aconteceu? Eu acho que você é horrível. É, a Mary Jane. Como é que ela vai comer o seu umbigo se você é cadeirante? Vai cair no pinto. Ô, cadeirante. Ô, cadeirante. Pula igual a uma aranha ali que tá pulando. Aqui, ó. Aqui, ó. Assim, ó. Nelson, eu quase caí. Você não consegue, não? Nossa, que pena. Que pena. Não, meu nome é Peter Prato. Ele quase caiu de casa. Ô, Peter Prato, tá com a bundinha empinada, hein? Tem a bundinha empinada? Vai, tenta dar um pulei, tenta dar um pulei, tenta dar um pulei. Vai, bundinha empinada, né? Por que? É um ditado, né? Montanha arrebitada, lugar pra ficar bandeira. É um ditado. Não, eu vou pular mesmo, pular mesmo. É esse daí, é esse daí. Olha, olha, olha. Meu Deus, o cadeirante maluco. Que isso? Homem-Aranha. Ele se tacou. Não. Eu sei que você não é Homem-Aranha de verdade. Eu sou Homem-Aranha de verdade. Por que? Só porque eu sou... Joga teia aí pra gente ver. Só porque eu sou gordo. Eu não posso ser Homem-Aranha. Eu ainda tenho minhas teias. Ele, na verdade, ele é um fã nosso incubado. Eu tenho certeza. E eu tô achando também. Eu não sou fã, eu sou Homem-Aranha de verdade. Então solta a teia aí, pincelinho. Solta a teia. Aqui, ó. Essa teia aí só você vê, bobão. Vocês não estão vendo minha teia? Ai! Ai! É porque eu sou idoso, amigo. Acabou, filho da puta. Eu já tô ficando velho. Ai, é... É, acabou a... A porra, né? É, porra, é teia. O que que é um Peter? Não, é um Peter. O que que é uma aranha paralisada? É o Peter Parker, cadeirante! Não é, é o Peter Parker, cadeirante. Cadê ele? Fala nisso. Nossa, vocês são ruins. Não, vocês são ruins. Faz uma melhora aí, então, Otário. Eu vi os cachorros aqui da vizinha. Ele deve ser aquele tipo de fato. Esse é o que eu tô pra ver. Sabe por que o Homem-Aranha cadeirante é cadeirante? Porque ele tomou uma bala. Porque ele caiu do prédio. A minha... A minha porra tá falhando. Você tem chuvas? Eu quero chuvas. Tô com fome. O bucho aí tá bem cheio, né? Já serve bem todo. Não, preciso comer. Tô com fome. Coisa estranha. Aqui é o lugar de encontro dos Miranhas. Quem sempre se encontra nesse telhadinho aqui? Coisa estranha. É porque esse telhado me dá fome. Eu procuro restaurante. É porque um de nós tá liberando o Feromonas de aranha. Homem, deve ser eu que tô liberando o Feromonas. Você tem que ter três pelos de peito. Qual que é? Três pelos. Coisa horrível, né? Eu falei que é no gelo. Você é, mano. Só um joguinho aqui, porque eu tava conversando com o cadeirante. Eu acho que o mundo dele é meio diferente do nosso e tal. Eu acho que vocês devem ser mais parecidos com o meu mundo e tudo mais. Vocês também namoram o Mário Juan, né? Mário? Sim. Sim. Eu tô comendo a Mary Jane. É. Eu tô comendo a Mary Jane também. É, na verdade, eu também tô com a Mary Jane. Na verdade, além dela, eu com o Massacre. Tem cara de quem fica na frente do computador todo dia. Para, eu tenho a Mary Jane e ela é gordinha. Parece um burro acambola e rechado. Ei, você pode jogar tendo a minha cara, por favor? Eu tô comendo a sada e nada também. Deixa eu perguntar, você é fitness, deve andar com marmita. Você tem uma marmita, eu tô com fome. Ela sabe já. Não, mas eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho isso daqui, ó. Mas já era, já. A gente não tem meus ouvidos de água. Eu não posso comer o seu peito. Desculpa, desculpa, foi bom, foi sem querer, foi sem querer. Tem uma quadra que a gente iria atrás do apartamento. A gente vai se preocupando de o porquê que os universos juntaram tudo. A gente é uma aranha, né? Basquete, eu topo. A gente podia aproveitar o tempo. Eu sou a bola. Caramba, eu cheguei primeiro na quadra. Ai, sai. Eu fazia um ponto. Não, roubaram a bola. Mandou demais. Não. Você anda a bola. Foi sexta, porra. Agora eu, agora eu, agora eu, agora eu. Vai, 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 vai. Agora eu, agora eu, agora eu. Vai, 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 vai. Vai infartar, vai infartar. Eu acho que eu não consegui. Mandou, mandou, eu vou conseguir. Acertei, acertei, acertei. Ai, não, criança, eu tô tardada. Volta aqui. Já era, já era, eu furei a bola. E eu furei um... Ai, foi atrapalhado. E eu furei o seu cu com meu pêndulo de aranha. E eu assaltei seu pai. Tá todo mundo indo pra casa? Olha, não conseguiu. Opa, vamos jogar, vamos jogar um basquete. A gente tava indo pra... E eu tô indo pra casa. Tchau. Tchau, cadeirante. Tchau, pistoleiro. Eu vou comer um hambúrguer. Você tem duas pernas, ué. Levanta e anda. Vamos embora. Eu vou pra casa. Comeu um hambúrguer.